Como vocês viram aí, até mesmo nos siglos apresentados. Então, eu coloquei aquele destaque de seminário legislativo, por quê? Porque no ano de 2005, eu fui representar a faculdade de Finon, lá na Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, para que exatamente nós pudéssemos discutir lá sobre a questão do lixo. Então, tudo isso foi inserido dentro do nosso projeto, nós enriquecemos a nossa fala em relação a isso, através daquilo que foi estudado lá, e vou estar passando para vocês algumas coisas que nós conseguimos sugar de lá como informação. Então, nós temos como destino final os resíduos sólidos no Brasil, no ano de 2000, nós temos uma porcentagem ali de lixões, onde estes lixões, nós podemos fazer algumas classificações através da legenda. Está dando para vocês observarem bem aí os números alarmantes em relação a... Por exemplo, o lixão a céu aberto equivale a 52,72% do lixo gerado.